Informe RJ, oferecimento Ipanema, água mineral natural e bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E a ave são resgatadas em São Pedro da Aldeia. Agora no Informe RJ. Olá, 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 bem-vindo ao Informe RJ. A Prefeitura de Silva Jardim decidiu revogar, ou seja, suspender nessa quarta-feira, o decreto que exonerava todos os cargos comissionados e os secretários municipais. O Executivo voltou atrás depois da pressão da Câmara de Vereadores. Veja agora na reportagem. O comunicado da revogação do decreto da reforma administrativa foi feito em uma rede social na noite dessa quarta-feira. A Prefeitura de Silva Jardim voltou atrás e recontratou os servidores dos cargos comissionados e os secretários do município, que haviam sido exonerados na segunda-feira. O prefeito Fabrício Azevedo considerou no novo decreto a necessidade de manutenção dos serviços essenciais. Essa decisão só aconteceu após vereadores da Câmara Municipal pressionarem o prefeito. O assunto foi pauta na sessão ordinária do Legislativo dessa terça-feira, quando vários questionamentos foram levantados pelos parlamentares. Silva Jardim hoje acordou chorando. E, pelo que eu vejo, isso aí é para poder depois ele chamar cada um no seu gabinete e ficar tirando foto. A política já começou. Vamos em cima das rescisões, que o município hoje já deve mais de 8 milhões de reais em rescisões. Pessoas aguardando há anos para receber as rescisões da Prefeitura e não recebem. O impacto disso vai ser grande nas rescisões. Então fica a pergunta, vai pagar a rescisão de todas essas pessoas demitidas ontem ou vai pagar as antigas? A reforma administrativa havia sido colocada em prática sem a apresentação de um estudo dos impactos sociais e econômicos. O município não deixou claro para a gente a quantidade de servidores exonerados. Mas, se tratando de um atual momento de pandemia, essas demissões trariam grandes problemas para o município. Pensar em uma demissão em massa, seja na esfera nacional, estadual ou municipal, atinge todos os campos sociais. Nesse caso, no município de Silva Jardim, o campo econômico, que possui instrumentos muito voltados para o sistema que vivemos, para o capitalismo, que tem como base a mercadoria e a troca desses produtos, A partir do momento que tem um desemprego muito grande em um município, essa troca, a circulação desse capital não acontece. Então, logo os comerciantes, principalmente, vão sentir muito e o município vai começar a passar por um processo bem difícil. A prefeitura ainda não se manifestou sobre esse assunto. E nós já mostramos aqui no Informe RJ a apreensão de remédios vencidos em unidades de saúde de Silva Jardim. E agora, agentes da Polícia Militar apreenderam mais caixas de medicamentos vencidos. Foi durante a noite dessa quarta-feira. Desta vez, cerca de 40 caixas de remédios foram encontradas na lixeira de uma unidade básica de saúde. Veja só. Essa unidade atende aos moradores dos bairros Boqueirão e Lucilândia. Segundo a PM, a maior parte dos remédios descartados é antibiótico vencido, mas tinha também medicamentos que estariam dentro do prazo de validade. Ainda de acordo com a corporação, os policiais foram acionados por vereadores da cidade após uma denúncia de que remédios teriam sido descartados na lixeira da unidade. Isso de forma irregular, né? Os casos foram registrados na delegacia de Silva Jardim, que investiga se os medicamentos estariam sendo distribuídos para pacientes em consultas médicas. Procurada pela nossa produção, a prefeitura de Silva Jardim não se pronunciou sobre esse caso. Gente, remédio chegando perto da validade, doa para alguém, anuncia. O que não dá é para desperdiçar, não é verdade? Isso é dinheiro público indo para o lixo também. Búzios intensificou a fiscalização nas barreiras sanitárias esta semana. A ação de prevenção e controle à Covid-19 no município se tornou mais rígida depois da nova variante, a variante indiana do coronavírus. A gente lembra que essa variante, chamada de B.1617, foi identificada em um passageiro de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no dia 22 de maio. Ele é de Campos dos Goitacazes e o diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolf Lutz, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Uma ação conjunta entre o PROCON de Cabo Frio e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, apura irregularidades em postos de combustíveis no município. A Monique Gonçalves tem as informações para a gente. Oi Cris, os fiscais percorreram os postos de combustíveis aqui de Cabo Frio. Até o momento foram quatro postos vistoriados, nenhuma irregularidade encontrada. A ação começou nesta quarta-feira. Essa ação conjunta averigou situações burocráticas, como CNPJ, autorização da ANP para o exercício da atividade, inscrição estadual, alvará de funcionamento e outros documentos exigidos então pela Prefeitura, além do certificado do Corpo de Bombeiros. Também foram verificados nos postos. Se seguem as normas de qualidade e quantidade dos combustíveis vendidos, volume dispensado pelos bicos de abastecimento, além da vistoria dos preços. A gente segue acompanhando, Cris, qualquer novidade a gente traz aqui no informe. É com você, Cris. Obrigada, Monique. E é, não foi encontrada nenhuma irregularidade ainda, mas que o valor dos combustíveis está altíssimo. Ah, isso está e a gente sente muito bem no bolso. Motoristas, motociclistas, caminhoneiros, enfim. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos para o intervalo e já já voltamos com a notícia sobre mais uma demolição de quiosque na Praia do Peró, em Cabo Frio. E do resgate de pássaros silvestres em São Pedro da Aldeia. É daqui a pouco. A recomendação para os próximos dias é que você fique em casa para prevenir a transmissão do novo coronavírus. Mas ficar em casa pode ser tão divertido quanto estar no parque de diversões. Ou tão refrescante quanto curtir uma praia. Aproveite a companhia da família. Fique em casa. Se proteja. Beba água. Beba Ipanema. Ah! Bamba é aquele que sai para o trampo para garantir o seu com aquele sorriso no rosto. O Bamba tem seus trejeitos e por onde passa, deixa aquele rastro de felicidade. O Bamba tem seus problemas, mas nada que não resolva com um bom jogo de cintura. Ele pode até tropeçar, mas sempre dá um jeitinho de sair de cabeça erguida. O Bamba está sempre cercado de parceiros. Sabe chegar, sabe sair. E para um Bamba de verdade, não pode faltar uma canelinha de pedreiro no final do dia. Bamba. Todo mundo bebe. Todo mundo samba. Informa RJ de volta. Um homem foi baleado nesta quarta-feira durante uma discussão na RJ 102, a estrada que liga Cabo Frio a Búzios, foi na altura do bairro Bahia Formosa. A vítima foi socorrida, levada para o hospital Rodolfo Pericê e não corre o risco de morte, segundo a unidade de saúde. Depois do que aconteceu, policiais militares foram ao local e conseguiram prender o suspeito pelo crime. Um homem de 36 anos, que inclusive estava no dia do aniversário dele. Com ele foi apreendido um revólver e além também de cinco munições, três delas já deflagradas. O suspeito foi levado para a delegacia de Búzios e foi indiciado por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Parece que as comemorações do aniversário dele não terminaram bem, né? Pelo jeito. A polícia investiga o que teria motivado esse crime. Ainda sem previsão de chuva para os próximos dias e os termômetros vão subindo lentamente. Em Cabo Frio, a máxima manhã ainda não vai ultrapassar os 26 graus, então ainda vai fazer um pouquinho de frio. Em Maricá, sobe um pouquinho, se observa aí, máxima de 31 graus. E em São Pedro da Aldeia, termômetros entre 20 e 28 graus, também não faz muito calor, não. A Justiça Federal determinou a demolição de mais um quiosque na Praia das Conchas, em Cabo Frio. Segundo a Prefeitura, o dono do quiosque perdeu um processo movido pela União, que solicitava a derrubada da estrutura. A ação aconteceu nessa quarta-feira e teve o apoio de uma retroescavadeira e também da Polícia Militar. A Prefeitura de Cabo Frio também foi convocada para auxiliar na demolição. O processo da União contra os quiosques da Praia das Conchas tem mais de 20 anos, segundo a Prefeitura. E a ação pede a retirada de todas as construções da orla da praia. Individualmente, todos os proprietários recorreram da decisão judicial, mas cinco deles perderam em última instância e, desde o ano passado, essas demolições vêm acontecendo. Os donos dos quiosques não foram localizados pela nossa produção. Três pássaros foram resgatados em um acampamento em São Pedro da Aldeia. As aves, as espécies conhecidas como papacapim e tisil, foram encontradas em gaiolas, em uma área de mata do bairro Poço Fundo, e elas foram devolvidas, que bom, foram devolvidas à natureza. O resgate foi resultado de uma operação conjunta entre o grupamento ambiental, a fiscalização de posturas do município e a polícia militar. Nenhum suspeito foi localizado. Bem melhor agora ter os pássaros soltos na natureza, né? A gente fica feliz com esse resgate. A gente vai ficando por aqui. Obrigada e amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.